Música Engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália tem pedido de liberdade negado pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça Os ministros do colegiado negaram recurso em habeas corpus do engenheiro Mário Marcelo Ferreira do Santos Santoro acusado de matar e ocultar o corpo da ex-companheira na cidade de Sidney, na Austrália Ele está preso preventivamente no Brasil desde agosto de 2018, que foi o ano em que ocorreu o crime após supostamente ter fugido do território australiano De acordo com o Ministério Público, o engenheiro não aceitava o término do relacionamento e após matar a mulher, ele teria ocultado o corpo, que foi posteriormente encontrado em um rio na Austrália No recurso em habeas corpus, a defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e afirmou que por dois anos apontou a incompetência da Justiça Estadual até o reconhecimento dessa situação pelo STJ Sustentou ainda a falta de contemporaneidade da prisão com o fato O relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que não é importante se o fato ocorreu há muito tempo mas se houve a demonstração de que os requisitos da prisão continuam presentes, como no caso Sobre a mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal Ribeiro Dantas salientou que todas as decisões do juízo inicial, inclusive o decreto de prisão preventiva e a pronúncia, foram ratificados pelo juízo federal A quinta turma concluiu ainda que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei pois o engenheiro teria fugido de Sidney para o Brasil, se aproveitando de ter dupla cidadania Assim, o colegiado considerou que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão porque a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a sua soltura Legenda por Sônia Ruberti